Vou apresentar aqui o Fernando. Então, hoje é uma satisfação ter como nosso palestrante o Fernando Metz. Ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez graduação e doutorado na URGS. E depois fez vários pós-docs na Universidade da Sapienza de Roma, na Universidade Católica de Lüven, na Bélgica. E ele é um especialista e também membro externo do Laboratório de Matemática de Londres, como membro externo convidado. E ele é especialista em física estatística, matéria condensada. Ele tem trabalhos interessantes em localização de Anderson, sistemas complexos desordenados, vírus de spins, teorias de matéria aleatórias. E no coloque de hoje ele vai falar um pouco da experiência profissional dele com o Prêmio Nobel de Física de Orde em Paris. Esse vai ser o tema do coloque. E atualmente ele está visitando o Rio, o Instituto de Física da URGS, onde eu tive a satisfação de conhecê-lo. E vou passar a palavra ao Fernando. Muito obrigado pelo convite. E vou desligar aqui o microfone. Obrigado, Fernando. Bom, Felipe, primeiro eu. Obrigado pela introdução. Eu que agradeço o convite, o convite do Instituto de Física, da UFRJ, em particular, que é o convite para dar esse coloque. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Tá, vocês estão me enxergando, estão enxergando minha tela? Não sei se não me enxergando, estão vendo bem a tela. Sim, sim, Fernando. Tá bom. Então, vamos lá. Então... Então, eu vou falar aqui, né? Para mim, eu agradeço, então, mais uma vez o convite. Para mim, é um imenso prazer poder falar um pouco mais sobre o trabalho do Giorgio Parisi e contar um pouco da minha experiência e um pouco mais sobre quem é o Giorgio Parisi. Então, como muitos ou todos vocês sabem, o Prêmio Nobel de Física é concedido anualmente pela Academia Sueca de Ciências. É um prêmio de enorme prestígio na física. E, bom, não só na física, nem em outras disciplinas. E, no último ano, esse prêmio foi dado a três pesquisadores da área de sistemas complexos. Essa é uma área relativamente nova da física. E, bom, do ponto de vista da área, é muito interessante, porque, de certa forma, o prêmio é um reconhecimento de que sistemas complexos é um tema importante dentro da física. Então, metade do prêmio foi concedido ao Sikuru Manabe e ao Klaus Hasselmann, que são dois pesquisadores que desenvolveram modelos físicos importantes do clima na Terra e fizeram previsões muito significativas sobre aquecimento global. Sobre aquecimento do planeta Terra. A importância desse trabalho é inegável e, inclusive, é vital para a nossa sobrevivência no planeta como espécie. Eu não vou falar sobre essa parte do Prêmio Nobel. Eu vou me concentrar na segunda metade do Prêmio Nobel, que foi dada para a pesquisadora Giorgio Parisi, um físico italiano da área de sistemas complexos. E, nas palavras da Academia Sueca, o prêmio foi dado pela descoberta da inter-relação entre desordem e flutuações em sistemas físicos desde escalas atômicas até escalas planetárias. Bom, então, assim, qual é a ideia do coloque? Eu vou primeiro introduzir um pouco, falar um pouco sobre a produção científica e quem é o Giorgio Parisi. Depois eu vou entrar na parte mais técnica do coloque, onde eu vou tentar explicar em mais detalhe quais são as contribuições fundamentais do Parisi na área de vidro de espinha e por que essas contribuições são tão importantes. E, na última parte, eu vou, daí sim, falar um pouco da minha experiência pessoal, da minha interação com o Giorgio Parisi. Bom, Parisi, Giorgio nasceu em 1948 na cidade de Roma, ele fez todos os estudos dele na Universidade de Roma, La Sapienza, se doutorou na mesma universidade em 1970, sob orientação do Nicola Cabibo, que é outro físico italiano brilhante de física de partículas. O Giorgio fez um doutorado em física de partículas, essa é uma foto dele provavelmente nos anos 60 ou 70, e, bom, o Giorgio, depois do doutorado, ele circulou por diferentes instituições na Itália e fora da Itália, até que ele se estabeleceu como professor na Universidade de La Sapienza, a partir de 1992, onde ele permanece até hoje. Então, a produção do Giorgio, ela é científica, é muito impressionante, eu vou falar sobre ela a seguir, mas o Giorgio também, ele é muito ativo politicamente. Então, aqui eu mostro uma foto de uma das campanhas, essa é uma das campanhas que o Giorgio criou, cujo objetivo principal é pressionar os governantes da Itália por um financiamento contínuo, um financiamento significativo e regular em ciência. Então, devido a essa atuação tão importante do Giorgio na política, ele foi presidente da Academia Nacional de Lincei, entre 2018 e 2021, atualmente ele é vice-presidente e essa é uma das academias científicas mais tradicionais do mundo, tá? É uma instituição que foi criada em 1603 e teve como um de seus primeiros membros Galileu, tá? Então, é um lugar muito representativo da ciência na Itália e na Europa. Bom, além da política e da ciência, o Giorgio também é um apaixonado por danças, tá? Então, aqui eu mostro uma foto do Giorgio dançando uma das inúmeras variedades de danças gregas, inclusive trajado, né? Em trajes tradicionais e mais recentemente o Giorgio passou a se interessar pelo forró. Então, essa é uma foto do Giorgio Parisi dançando forró e sua escola de dança em Roma. Bom, a produção científica do Giorgio é realmente espetacular, ele atuou em uma diversidade enorme de áreas, tá? E no momento em que eu atualizei as citações, ele estava com quase 92 mil citações no Google Scholar, então é um trabalho extremamente diverso e importante, né? De muito impacto. O Giorgio recebeu todos os prêmios possíveis e imagináveis que um físico pode almejar, recebeu a medalha Boltzmann, medalha Dirac e por aí vai, uma série de prêmios, tá? No ano passado ele recebeu ainda o prêmio Wolf, até que finalmente, né? No fim do ano, em outubro, recebeu, foi coroado com o prêmio Nobel. Então, para ilustrar, sim, essa diversidade da produção científica e o impacto dela, eu fiz um exercício muito simples, eu selecionei cinco artigos da primeira página do Google Scholar do Giorgio Parisi, artigos que, pelo menos, eu consigo dizer alguma coisinha olhando para o título, tá? E que são em áreas completamente distintas, tá? Então, este primeiro trabalho é um trabalho em física nuclear, onde são propostas as equações que hoje são conhecidas como equações de Altarelli e Parisi, tá? Então, esse é o trabalho mais citado do Giorgio em física nuclear. O segundo trabalho é um livro na área de vidros de spin, é um clássico da área, esse é o tema que eu vou discutir aqui no coloquio, mas adiante. O terceiro trabalho é onde é introduzida a equação KPZ, que é uma equação famosíssima em mecânica estatística, usada, entre outras coisas para descrever o crescimento, né, de interfaces irregulares, por exemplo, se você tem neve caindo numa superfície, né? Então, essa equação, ela te diz como é que essa interface, né, irregular, né, essa superfície irregular, à medida que a neve vai sendo depositada, como isso vai crescendo em função do tempo, ela possui inúmeras aplicações, é um tema, é um tema completo, assim, é um tema, uma linha independente de pesquisa em mecânica estatística. O quarto trabalho é um trabalho em biologia, onde o Giorgio, juntamente com colaboradores, eles iniciaram o estudo do movimento coletivo de remoadas de pássaros em Roma, né, então o Giorgio ficou muito famoso por esse trabalho, né, é uma linha que ele seguiu ao longo dos anos, mas que ao tempo foi deixando de lado e outras pessoas, então, continuaram. E, finalmente, este último trabalho trata de uma aplicação de vidros de spin em problemas de otimização em ciência da computação, tá? Então, são cinco trabalhos em áreas completamente distintas e que somam 25 mil citações, tá? Então, é uma produção extremamente diversa e muito impactante, tá? Ele atuou também, tem trabalhos publicados em teoria das cordas, turbulência, ressonância estocástica, construção de computadores e por aí vai, tá? Então, é uma produção muito diversa. O Giorgio trabalhou com mais de 300 colaboradores, o que é um número bastante impressionante para o físico teórico, tá? Essa é uma placa que ele recebeu em 2018, pelo aniversário de 70 anos, tá? Essa placa contém o nome de todos os colaboradores até aquele momento e o nome aqui é proporcional ao número de trabalhos publicados com o Giorgio, tá? Aqui eu mostro uma foto do Paris com dois colaboradores muito importantes dele, o Marc Mezzard, que é um físico francês, também muito ativo e muito importante na área de vidros de spin, e o Miguel Virassoro, que é um físico argentino, que migrou para a Itália, que foi colega de departamento do Giorgio por muito tempo. Infelizmente, o Virassoro, ele não, ele faleceu antes de ver o anúncio do Prêmio Nobel. Ele faleceu no ano passado, um pouco antes do anúncio do Prêmio Nobel para o Giorgio Paris. Esses três senhores publicaram esse vidro na área de vidros de spin, que é um clássico da área, tá? É ainda um clássico na área de vidros de spin. Bom, então, o Giorgio, com essa diversidade de colaboradores, ele tem um estilo muito próprio de fazer ciência, que é se interessar por vários problemas muito interdisciplinar, de transitar entre áreas muito diversas, de importar técnicas de uma área para outra, de propor modelos que se aplicam em diferentes áreas. Então, é todo um estilo muito próprio, que ele foi, de certa forma, pioneiro, e que se criou uma escola, que eu chamo aqui de Escola Paris, tá? De pessoas que, de certa forma, foram muito impactadas e muito inspiradas por esse jeito de se fazer ciência, tá? E formou muita gente, né? Na Europa, né? Então, tem uma escola, né? Tem um grupo de pessoas, assim, de pesquisadores muito relevantes em sistemas complexos, que, de certa forma, gravitam ali ao redor do Giorgio na Europa. Bom, então, vamos entrar agora, então, na parte mais técnica do colóquio. Eu vou falar, então, sobre vidro de spin. Eu vou ter que contar um pouco a história dos primeiros modelos de vidro de spin, para tentar explicar, então, onde os trabalhos do Giorgio Paris se encaixam aí nesse contexto. Mas, antes, então, preciso falar um pouco de transições de fase em sistemas magnéticos, né? Protótipo de uma transição de fase a fase, a transição de fase ferromagnética para magnética. Então, a gente descreve um material magnético por meio de uma coleção de imãzinhos muito pequenos, de polos magnéticos, né? Que carregam um momento magnético que a gente chama informalmente de spin. Tá? Então, esses spins, né? Eles podem apontar ao longo de qualquer direção do espaço. E uma situação simplificada, tá? Que é um caso que eu vou considerar aqui, e que já é bastante importante, é o modelo de Easing. Tá? Então, só vou discutir aqui resultados para o modelo de Easing. Então, nesse caso aqui, um spin só pode apontar ao longo de uma direção do espaço. Pode ter spin para cima ou spin para baixo. A energia de um sistema ferromagnético tem essa cara aqui, que é a energia total do sistema. J aqui é a intensidade do acoplamento entre os spins. E J, vamos assumir aqui que é positivo. Isso significa que os spins, eles tendem a apontar ao longo do mesmo sentido do espaço. Tá? Então, uma interação ferromagnética ou positiva faz com que os spins apontem ao longo do mesmo sentido. Tá? Então, para se estudar a termodinâmica, a mecânica estatística do problema, se olha para a energia livre. N aqui é o número total de spins, beta, temperaturas inversas e função de paldição. Então, o que acontece tipicamente nesse sistema? Quando a temperatura é suficientemente alta, acima de uma temperatura crítica, os spins, eles estão numa fase desordenada ou paramagnética. Então, se eu olho o que está acontecendo com um único spin, ele está mudando o estado dele muito rapidamente ao longo do tempo. Então, quando eu faço uma média temporal do comportamento desse spin, como ele está metade do tempo apontando para cima e metade do tempo apontando para baixo, essa média é zero. Tá? E a magnetização global, que é o parâmetro de ordem para essa transição de fase, ela também é zero. A magnetização global é a soma das magnetizações locais ao longo de todo o material. Então, o material não está macroscopicamente magnetizado nessa fase. Agora, quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica, o sistema se ordena. A gente tem uma fase ordenada, também é chamada de ferro magnética. Aí, quando a gente olha para o comportamento de um único spin, ele aponta mais ao longo de um sentido do que de outro. De modo que a magnetização local agora é diferente de zero. E dessa forma, a magnetização global também é diferente de zero. Tá? Então, esta é a fase, né? Ferro magnética, que caracteriza, por exemplo, um imã de geladeira, onde o material está macroscopicamente magnetizado. Existe uma magnetização macroscópica. O parâmetro de ordem para a transição de fase, então, é um escalar e a magnetização global. E a gente pode enxergar também a transição de fase do ponto de vista da energia livre em função deste parâmetro de ordem. Então, acima da temperatura crítica, a energia livre, ela possui um mínimo na solução paramagnética, com m igual a zero. E abaixo da transição, ela possui dois mínimos em valores de magnetização diferente de zero. Um valor positivo e um valor negativo. Esses dois mínimos aqui, eles estão conectados por uma transformação de simetria. Se eu estou neste mínimo aqui, eu inverto o sinal de todos os meus spins, eu caio no mínimo de sinal negativo. Então, eu sei qual é a transformação de simetria que me leva de um mínimo para o outro. Tá? Então, a gente diz que, à medida que baixa a temperatura, o sistema, ele espontaneamente quebra a simetria de inversão dos spins, porque ele escolhe um sentido preferencial do espaço para se alinhar. Tá? Então, a baixa temperatura, o estado termodinâmico do meu sistema, ou o meu sistema, ele se acomoda neste mínimo, ou neste mínimo aqui. Bom, então isso é um slide sobre transições de fase em sistemas magnéticos. É suficiente para que a gente compare mais adiante com o que acontece com o vidro de spin. Então, o que é um vidro de spin? A vidro de spin são ligas metálicas diluídas, que começaram a ser estudadas muito ativamente lá nos anos 60 e 70. Então, eu tenho um conjunto aqui de átomos não magnéticos, como por exemplo, cobre ou ouro, que são representados aqui pelas bolinhas verdes. Então, esses átomos não têm momento de polo magnético. E aqui, em algumas posições aleatórias do meu material, eu substituo os átomos não magnéticos por átomos magnéticos, que possuem um spin. Então, essas posições, elas são completamente aleatórias. E esse, por exemplo, um exemplo de material com essa natureza é o ferro. Então, esses átomos magnéticos, eles passam a interagir uns com os outros e a interação entre dois dipolos, num material como esse, ela tem a forma de uma interação que é conhecida como interação R, K, K, Y. Então, a intensidade do acoplamento entre dois spins em função da distância cai de acordo com essa lei. Então, é uma função que é oscilatória. Então, às vezes, o valor do acoplamento é negativo e, às vezes, o valor do acoplamento é positivo. Então, como os átomos temos nesse material? Os átomos que interagem, os dipolos magnéticos que interagem entre si. Como eles estão, as distâncias entre eles são aleatórias, às vezes eu vou ter interação positiva, às vezes interação negativa. Então, as interações em um vidro de spin são aleatórias. Bom, esses materiais começaram a ser muito estudados lá nos anos 70, começou a se fazer muitos experimentos para tentar entender o que acontece a baixas temperaturas. Então, existe uma série de resultados experimentais. Nos anos 70, era tudo muito controverso, não se conseguia chegar muito num consenso do que estava acontecendo com esses materiais a baixas temperaturas. Eu quero destacar aqui apenas um resultado, que é a suscetibilidade magnética em função da temperatura. E essa quantidade, ela apresenta uma cúspide em uma certa temperatura, à medida que a gente baixa a temperatura. E essa cúspide é um sinal claro de que está ocorrendo uma transição de fase nesse material. Então, depois de muita controvérsia experimental, finalmente se chegou num consenso de que, a baixas temperaturas, os spins congelam em direções aleatórias. Então, o que acontece na fase de baixas temperaturas? Se eu olho para um único spin, ele está apontando ao longo de um sentido preferencial do espaço. Mas esses sentidos, eles são completamente aleatórios. Então, a minha magnetização local aqui, ela é diferente de zero, mas globalmente, quando eu somo todas as magnetizações locais, a magnetização global é nula. Então, eu tenho spins congelados em direções completamente aleatórias do espaço. E, bom, o nome vidro de spin foi dado devido à analogia com vidros estruturais, vidros de janela, porque quando a gente olha microscopicamente para um vidro de janela, as moléculas não estão organizadas em uma estrutura periódica comum no cristal, mas elas estão em posições completamente aleatórias, mas elas também não se mexem ao longo do tempo. Então, o vidro de janela é como se fosse uma foto de um estado paramagnético. E o vidro de spin é como se fosse também uma foto... Desculpa, o vidro de janela é como se fosse uma foto de um estado líquido, né? Uma foto de um estado líquido, porque o arranjo microscópico era completamente aleatório, mas as moléculas estão paradas. Então, no caso do vidro de spin, é como se eu tivesse o estado do vidro de spin, é como se fosse uma foto de uma configuração na fase paramagnética. Então, devido a essa analogia, se deu o nome a vidro de spin. Bom, então, quais são os ingredientes necessários para que eu tenha um vidro de spin? Como é que eu posso construir um modelo teórico de um vidro de spin? O primeiro ingrediente é a presença de desordem, que são parâmetros estruturais aleatórios, que aqui, no caso, são as interações entre as partículas, e essa desordem é congelada, ou seja, ela não muda ao longo do tempo. E o segundo ingrediente fundamental é a existência de frustração que vem das interações competitivas, do fato de que nós temos coexistência de interações negativas e positivas. Então, vamos dar uma olhadinha para a energia potencial de interação entre dois spins. Os spins, eles sempre gostam de se acomodar em configurações que minimizam a energia potencial de interação entre eles. Então, quando o J e J, o acoplamento é positivo, os spins, eles tendem a se apontar ao longo do mesmo sentido, de modo a minimizar a energia potencial. Quando o acoplamento é negativo, devido a esse sinal negativo aqui, eles tendem a apontar em sentidos contrários, a se anti-alinhar. Certo? Então, bom, se a gente pegar agora uma configuração com quatro spins, com todas as interações positivas, é fácil de encontrar a configuração energeticamente ótima. É todo mundo apontando para cima. Se eu colocar agora, se eu introduzir aqui uma interação negativa, não é possível encontrar agora uma configuração energeticamente ótima. Não vou saber o que fazer com esse spin aqui. Se eu coloco ele para cima, eu favoreço essa interação, eu minimizo essa energia potencial de interação com esse spin aqui, mas não minimizo a interação com esse cara aqui. Se eu botar o spin para baixo, reverte a situação. Então, eu não consigo encontrar aqui uma configuração energeticamente ótima dos spins que minimiza as energias potenciais de interação entre pares. Então, aqui já surgem perguntas muito importantes, como, por exemplo, qual é a configuração que minimiza a energia total do meu sistema. Tá? Então, esses são os dois ingredientes fundamentais para se construir um modelo. E o primeiro modelo que surgiu de vidros spin foi o modelo proposto por Sam Edwards e Philip Anderson. Philip Anderson recebeu o Prêmio Nobel em 1958 por outro trabalho, né? Em localização de Anderson, mas foi um físico extremamente ativo na área de vidros spin. E o modelo que eles propuseram é o seguinte. Então, a gente organiza os spins, ou os átomos magnéticos, em uma rede cúbica. A gente coloca esses spins nos vértices destes cubos aqui, e cada spin aqui interage com os spins que estão mais próximos. Com os quatro spins que estão mais próximos, é o que a gente chama, em física e estatística, de uma interação de primeiros vizinhos. Tá? E os acoplamentos, eles sugeriram o seguinte. Olha, vamos assumir que os acoplamentos são sorteados de uma distribuição gaussiana de média zero. Então, em média, tá? Nós temos aqui metade dos acoplamentos positivos e metade dos acoplamentos entre os spins negativos. Tá? Agora, para se fazer progresso, né? Analítico, com papel e caneta, suponho que eu quero sentar e calcular a energia livre desse modelo, é necessário calcular uma média do logaritmo da função de partição com relação à distribuição dos acoplamentos. Essa média aqui não é possível calcular. Não tem como você pegar uma folha aqui de papel e tentar fazer a conta analítica dessa média. Então, é necessário introduzir um truque matemático, que é chamado de truque das réplicas. Eu destaco aqui a palavra truque, porque hoje se transformou em uma teoria, né? Podemos chamar de teoria das réplicas. E, bom, esse truque é o seguinte. A gente pode utilizar, a gente pode escrever essa média em termos desta identidade que vale para n real. Agora, aqui, eu ainda não consigo calcular a média da função de partição numa potência real. Mas se eu assumir que n é inteiro, daí sim, a gente consegue calcular a média. Mas assumir n inteiro positivo significa que eu estou calculando a média de n cópias ou n réplicas do meu sistema. E, por isso, se deu um nome para esse método ou para esse truque de truque das réplicas. Então, a ideia é fazer a conta para n inteiro positivo e, ao final, dizer que é n real. Então, nas palavras do Jorge Parisi, na aula oficial do Nobel, ele diz que, olha, nós estamos aqui trapaceando físicos, às vezes, fazem manipulações ilegais esperando que o resultado final esteja correto. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Uma pequena ilegalidade, uma pequena trapaça. Então, fazendo, seguindo essa receita, o Edwards e o Anderson fizeram uma série de aproximações. É um modelo ainda bastante complicado, mas eles conseguiram mostrar que a baixas temperaturas surgia um estado com essa cara aqui. Então, os spins, eles apontam em direções aleatórias do espaço e cada spin, localmente, o spin, ele aponta, ele está congelado. Ele aponta ao longo de um sentido preferencial do espaço. E eles introduziram uma contribuição importante para introduzir, que hoje é conhecido como parâmetro de Edwards Anderson, que é um parâmetro que distingue entre este estado e o estado paramagnético. Então, este parâmetro, ele é zero na fase paramagnética e diferente de zero quando tem um estado de vida de espaço. Bem, então, ainda não satisfeitos com este modelo. Este modelo é muito complicado por causa da geometria em três dimensões. O David Sheraton e o Scott Kirkpatrick introduziram uma versão de campo médio do modelo. Em uma versão de campo médio do modelo, um spin, ele interage com todos os outros. Então, se pode pensar que este modelo é mais complicado que o modelo anterior, mas não. Ele não é mais complicado porque agora cada spin está acoplado a todos os outros e cada spin experimenta a mesma vizinhança. Cada spin está imerso no mesmo ambiente. Então, este modelo, na verdade, ele é mais simples e se pode fazer muito avanço analítico usando o truque das rápidas e se escrever a energia livre. E foi isso que o Sheraton e o Patrick fizeram chegar até um ponto que eles conseguiram mostrar que a energia livre, que o parâmetro de ordem que aparece na energia livre é um objeto um tanto complicado. É uma matriz. É uma matriz de correlação dos spins nas diferentes réplicas. Eles disseram o seguinte, olha, não tem a partir daqui como a gente ir adiante na conta sem fazer alguma hipótese sobre a estrutura do parâmetro de ordem, sobre a estrutura da matriz. E eles disseram o seguinte, olha, como essas réplicas, elas não interagem entre si, eu tenho N cópias independentes do meu sistema, nós vamos assumir que todas as réplicas são equivalentes, são indistinguíveis. O que consiste aqui em dizer que os elementos da matriz são constantes, independem dos índices. Então, fazendo essa hipótese que é conhecida como simetria de réplicas, eles obtiveram um diagrama de fases, publicaram o Física Rebeu-Ledas, tudo muito bom, tudo muito legal, até que eles foram calcular a entropia, foram olhar em mais detalhes a termodinâmica da solução e viram que à medida que a temperatura ia zero, a entropia convergia para um valor negativo. Então, entropia não pode ser negativa nesse modelo, porque entropia é proporcional ao logaritmo do número de estados, e é o que eu chamo aqui de catástrofe da entropia. Um nome um pouco dramático, mas é a falha mais grotesca da solução de Sheraton e Kirkpatrick em simetria de réplicas. Bom, aqui então entra um brasileiro na jogada, o professor Jairo de Almeida, da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com o David Taules, que é outro prêmio Nobel, recebeu o prêmio Nobel em 2016, infelizmente o Taules faleceu também há pouquíssimo tempo. Esses dois senhores, eles foram estudar a estabilidade dessa solução e verificaram que a solução é instável. Ou seja, ao invés de fornecer um mínimo de energia livre no interior da fase livre do spin, essa solução de simetria de réplicas fornece o máximo. E é bom, então a solução não é fisicamente aceitável, e eles disseram o seguinte, olha, fizeram uma sugestão um pouco bizarra na época, que se a gente não quebra a simetria entre as réplicas, se a gente não tenta parametrizar essa matriz de outras maneiras, o que implica em dizer que as réplicas interagem e elas têm papéis distintos à baixa temperatura. Então a questão aqui é como quebrar a simetria entre as réplicas. Então é exatamente esta a contribuição, a primeira contribuição fundamental do Giorgio, que eu gostaria de destacar. Então o Giorgio, ele inventou, ele propôs o esquema correto de quebrar a simetria entre as réplicas. Então esse é o primeiro trabalho fundamental do Giorgio Parisi, pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel. Na época, isso foi fim dos anos 70, nos anos 70 o Giorgio, ele transitava entre física de partículas e mecânica estatística, era a época e o boom do grupo de renormalização, e ele foi, ele estava resolvendo um problema em física de partículas, queria, ficou sabendo do método das réplicas, achou que era útil, foi estudar o método das réplicas em vidros spin, e viu que havia uma série de problemas com o método. Então assim, ele acabou entrando na área de vidros spin, um pouco, digamos, por acaso. E este é um dos primeiros artigos do Parisi na área. Então, no que consiste a solução do Parisi para o modelo de Sheraton-Pick-Path? Então, em simetria de réplicas, a matriz L e Q de correlação, todos os elementos são idênticos, então eu pintei aqui minha matriz toda de azul. Em uma primeira quebra de simetria, a gente introduz essa estrutura diagonal em blocos, então dentro de cada bloco verde agora tem um valor diferente para a correlação entre as réplicas. Então aqui eu tenho dois parâmetros de ordem, correspondendo a cada tipo, a cada cor. Em uma segunda quebra se introduz bloquinhos menores dentro dos blocos verdes, então aqui agora eu já tenho três valores para o parâmetro de ordem. Esse esquema, ele deve ser repetido ad infinitum, ele deve ser extrapolado por um número infinito de quebras de simetria de réplica. O que implica que a solução exata, esse esquema, ele fornece a solução exata do modelo de Sheraton-Pick-Patrick, ela é descrita por um número infinito de parâmetros de ordem. Então, essa solução, ela foi demonstrada matematicamente, rigorosamente, por um matemático francês, o Michel Talagrande, somente em 2006. E outro matemático muito importante nessa empreitada foi o Francesco Guerra, matemático italiano. Então, essa é de fato a solução, apesar de todas as inconsistências matemáticas do método das réplicas, essa é a solução exata, demonstrada matematicamente do modelo de Sheraton-Pick-Patrick. E aqui nós estamos diante de uma situação um tanto exótica, em que a simetria que é quebrada espontaneamente na transição de fase, ela está no formalismo. Porque, vejam, as réplicas, a simetria que é quebrada, ela tem a ver com a permutação entre as réplicas. Então, originalmente, o Hamiltoniano, lá no método das réplicas, ele é invariante frente a permutações, a baixas temperaturas, não. Então, é uma situação um tanto exótica, que a simetria que quebra espontaneamente da transição, é uma simetria entre entidades que são, de certa forma, aqui, fictícias, que fazem parte do formalismo. Então, a gente tem que, agora, olhar o que significa fisicamente isso aqui. E esse é o segundo trabalho do país extremamente importante. Então, vejam, como nós temos aqui infinitos parâmetros de ordem, isto implica que o modelo apresenta um número infinito de estados puros ou estados termodinâmicos à baixa temperatura. O estado termodinâmico é o estado em que eu vou encontrar o meu sistema fisicamente. Se eu deixar o meu sistema, se eu preparar ele à temperatura baixa, eu for medir alguma coisa, eu estou medindo alguma coisa sobre o estado puro, sobre o estado termodinâmico. Então, é o vale de energia que o meu sistema vai se acomodar. Agora, como existe um número infinito de estados puros, a minha energia livre não tem só dois mínimos, como no ferro-magneto. Ela possui um número infinito de mínimos. Então, a gente diz que a energia livre tem uma estrutura muito rugosa de vales. Então, cada vale desses corresponde a um estado termodinâmico, um estado de equilíbrio onde eu posso encontrar meu sistema. Então, assim, qual é agora o parâmetro que descreve essa transição? Qual é o parâmetro de ordem da transição? Vejam, o M, se eu olhar o que acontece dentro de cada estado, os estados são idênticos entre si, porque a magnetização é nula, e o parâmetro de Edwards-Anderson é diferente de zero, mas ele é idêntico no interior de cada estado. Então, não são quantidades úteis aqui. E também não existe simetria óbvia que me leve de um estado para o outro. Não é como num ferro-magneto, que eu inverto todos os spins e eu passo de um mínimo de energia para o outro. Aqui não tem simetria. Não tem uma simetria que me leve de um estado ao outro. A pergunta é como distinguir os estados. O Parise, ele introduziu, então, uma quantidade que mede a similaridade entre dois estados, que é conhecido como Overlap de Parise. Então, essa quantidade aqui, tu tem a magnetização local no estado alfa, a magnetização local no estado gama, que faz um produto escalar entre essas magnetizações locais. Então, essa é uma medida de um quão similares são dois estados de equilíbrio, dois estados termodinâmicos. E, além disso, existe um peso associado a cada um destes vales de energia livre. Então, o que é este peso estatístico? Se eu preparo o meu sistema a baixas temperaturas, ele pode evoluir, ele pode relaxar no interior de qualquer um destes estados termodinâmicos. Se eu fizer uma medida de algum observador físico, eu vou estar medindo alguma coisa no interior de um estado termodinâmico. Agora, se eu repetir o experimento um número grande de vezes, a fração de vezes que o meu sistema vai acabar num certo mínimo local de energia livre, né, é proporcional a este peso estatístico. Então, é basicamente a probabilidade de que eu encontre o meu sistema físico em um desses mínimos locais de energia livre. Quanto menor a energia livre, ou seja, quanto mais profundo o vale de energia livre, maior a chance de encontrar meu sistema lá dentro. Vejam, existe um número infinito de estados puros ainda, então é mais conveniente trabalhar com uma distribuição deste overlap entre os estados, e este é, de fato, o que é conhecido como parâmetro de ordem de Paris e o parâmetro de ordem de vidro de espinho. Este é o parâmetro de ordem de um vidro de espinho. É uma distribuição de probabilidade das ocalações entre estados. Então, é um objeto muito mais complexo do que, por exemplo, uma transição ferromagnética, onde eu tenho apenas um escalar, a magnetização global. Então, aqui, este é o segundo trabalho fundamental do Paris. Essa é a cara qualitativa desse parâmetro de ordem em uma fase ferromagnética. Então, eu tenho só dois mínimos de energia livre, então, essa distribuição de probabilidade tem só dois picos. Na fase de vidro de espinho, a distribuição de probabilidade, ela tem todo um contínuo aqui, né? Ela tem uma parte contínua que vem do fato de que nós temos um número infinito de estados termodinâmicos. Então, essa é a interpretação física da quebra de simetria de réplicas, é a existência de múltiplos ou infinitos estados de equilíbrio, infinitos estados termodinâmicos no meu sistema. Então, em poucas palavras, se eu sistemas físicos em condições idênticas, sistemas físicos idênticos em condições idênticas, eles podem evoluir para estados de equilíbrio completamente distintos. Bom, então, ainda existe uma terceira, um terceiro trabalho extremamente importante, que eu gostaria de destacar aqui, que é o seguinte, eles começaram, né? Começaram a investigar um pouco mais a fundo a estrutura, né? Desses mínimos de energia livre. Então, eles introduziram, nesse trabalho aqui do Mesar, Viraçor e Paris, eles introduziram uma medida de distância entre os estados, né? Então, essa quantidade aqui, de certa forma, mede o quão distantes estão dois estados puros, e eles olharam, então, sempre para três estados. Então, se a gente olhar para três estados, se verifica que as distâncias satisfazem essa relação, tá? Se a gente pensar agora que cada um dos estados puros são pontos no espaço, esta equação aqui implica que este espaço possui somente triângulos equiláteros ou triângulos isósceles. E isso é o que se conhece, tecnicamente, pelo nome de um espaço ultramétrico, tá? Então, a organização dos mínimos, tá? Dos estados termodinâmicos, ela é extremamente hierárquica, tá? Então, uma organização hierárquica. Melhor maneira de visualizar um espaço ultramétrico é por meio de uma árvore genealógica. Então, aqui eu fiz um exemplo muito simples, com 16 estados, tá? Então, se a gente pegar, como é que eu meço aqui a distância entre dois estados, tá? Então, cada ponto aqui é um estado, eu tenho que, tá? Então, por exemplo, a distância entre alfa e delta é dois, porque eu ando dois segmentos até atingir esse ponto de bifurcação aqui, onde os dois ramos se encontram, tá? Então, vocês podem agora pegar quaisquer três estados e verificar que essa equação é sempre satisfeita, tá? Então, essa é a melhor maneira de visualizar uma estrutura ultramétrica. E, além disso, essa estrutura ultramétrica implica que, quando eu tenho um vale de energia um tanto amplo, né? Se eu olhar lá dentro, eu vou ver mínimos, tá? Mais profundos, separado por barreiras de energia livre menores. Agora, se eu der um zoom aqui dentro desse estado beta, eu vou ver ainda outros mínimos de energia e assim por diante. Então, eu tenho uma estrutura hierárquica na minha energia livre de vales, dentro de vales, dentro de vales, assim por diante, que se repete ali infinito. Esse resultado, ele também foi demonstrado matematicamente pelo Panchenko em 2013. Então, esses são os três trabalhos fundamentais do George Paris. Ele, basicamente, descobriu esta ordem oculta no interior da fase vidro de espinho, tá? Então, no vidro de espinho a gente possui infinitos estados de equilíbrio, múltiplos equilíbrios, tá? Essa é a ideia fundamental. Bom, existem muitos problemas em aberto na área, tá? E, assim, por exemplo, o que se sabe em três dimensões, né? Porque, vejam, esse resultado do Paris é para o modelo de campo médio, para o modelo de Sheridan que ele pede. Os vidros de espinho reais, eles vivem no espaço tridimensional, tá? Então, muito ou tudo o que se sabe, a maioria do conhecimento que a gente tem sobre o que acontece em três dimensões, por exemplo, que é onde o material vive, né? É por meio de simulações numéricas. Só que essas simulações, elas são extremamente difíceis, porque a dinâmica de um vidro de espinho é muito lenta. Ele relaxa nessa energia livre muito rugosa, tá? Com muitos vales e muitos pontos de cela, é muito difícil, tá? De simular um vidro de espinho. Só para dar uma ideia para vocês da dificuldade computacional, eu extraí aqui um pequeno texto de um artigo do Jorge sobre construção de computadores, onde ele diz o seguinte, olha, se a gente quiser simular um vidro de espinho, tá? De modo que a gente consiga comparar com um experimento, um tempo razoável para deixar o programa rodando seria, por exemplo, um ano. Ah, então tem que fazer lá ter o programa para simular, apertar enter e deixar o programa rodando por um ano, tá? Então isso é completamente inviável e então o Parise, ele trabalhou, né? Uma área em que ele é muito ativo também na construção de computadores, arquiteturas de computadores específicas para simular vidros de espinho. Então um desses projetos muito interessantes é o projeto Janus, que é uma colaboração com a Espanha, ele já tem muitos resultados publicados. E ano passado, tá? Parise e colaboradores, eles publicaram um trabalho muito interessante em que eles desenvolvem dispositivos óticos, que eu não sei os detalhes, mas que simulam, né? Que imitam um vidro de espinho e que superam muito, esses dispositivos superam muito qualquer simulação computacional que tem computador visual. Bom, fora isso, tem ainda um outro debate muito acalorado na área, que é, bom, qual a física em três dimensões, por exemplo, né? O réplicas, o cenário de réplicas, de quebra de simetria de réplicas do Parise é para o modelo de campo médio. Então a questão é, será que esse cenário persiste em três dimensões? Aí existe um outro cenário que compete com réplicas, que é chamado de cenário dropla, que foi inventado pelo Daniel Fisher e David Hughes, que basicamente diz que a energia livre não tem toda essa complexidade, ela tem, na verdade, uma cara bastante simples e, bom, não é um debate que já dura e que começou lá nos anos 70 e 80 e não tem, não tem, não tá fechado, tá? E não deve, não deve, não se deve chegar a nenhuma conclusão muito rapidamente, eu imagino. Bom, por último, eu quero só destacar que a quebra de simetria de réplicas, ela foi verificada experimentalmente em outro sistema físico chamado, sistema de lasers aleatórios, tá? Eu menciono esse trabalho porque ele foi discutido no, também no anúncio oficial do Prêmio Nobel. Então eu acho que teve, é um trabalho com um peso relevante, tá? Então se verificou quebra de simetria de réplicas em outro sistema que não um vidro de spin real. Bom, pessoal, essa é, então, isso é o que eu queria falar sobre, assim, mais, parte mais técnica do coloca, agora a gente tem que fazer a seguinte pergunta, vejam, vidros de spin são essas ligas metálicas que não têm aplicação tecnológica, são materiais que são irrelevantes até onde eu sei do ponto de vista tecnológico e a gente, bom, que eu acabei de mostrar que a gente nem sabe se a física, né, da quebra de simetria de réplicas se aplica em três dimensões. Então aqui a pergunta é, bom, qual o interesse disso, né? Qual o interesse? Por que foi dado um Prêmio Nobel, né, pra essa área? Então, pra falar disso, eu preciso introduzir sistemas complexos, tá? E, bom, eu quero mostrar pra vocês um vídeo de um sistema complexo, assim, muito característico, que são as revoadas de pasta em Roma, acho que esses sistemas, eles incluem algumas características importantes, tá? Então, deixa eu só baixar aqui o volume, acho que já tá suficientemente bom, tá? Então, tá? Então, tá? Então, essa é uma típica revoada de pássaros, tá? Tem um número muito grande aí de pássaros, não tem nenhum pássaro-chefe que coordena o movimento dos outros, é um fenômeno muito bonito, tem esses padrões aí coletivos, né, que surgem, tá? E esse é um trabalho em que o Parise foi pioneiro, né, no estudo do comportamento desses sistemas, tá? Então, esse é um sistema complexo, assim, bastante característico, tá? E, bom, existem muitos outros exemplos, redes de neurônios, né, o cérebro, a internet, agentes do mercado financeiro, tá? Redes de proteínas, tem uma série de exemplos de sistemas que são, que se enquadram, de certa forma, pode ser chamado de sistemas complexos. Agora, não existe um consenso do que é um sistema complexo, eu vou aqui listar, existem algumas características que, de certa forma, são consenso, mas eu quero dizer o seguinte, não tem uma definição rigorosa, vou listar aqui quais as características que eu julgo como sendo relevantes, tá? Então, o sistema complexo, ele é formado por muitos elementos que interagem entre si, essas interações, elas são, em geral, desordenadas, tá? Significa que é muito difícil de medir ou de prever essas interações, e esses sistemas, eles exibem propriedades coletivas emergentes, ou seja, significa que, quando eu tenho muitos elementos que interagem, surgem propriedades coletivas, que não podem ser entendidas a partir do comportamento de alguns elementos individuais, tá? Então, esse é o conteúdo do... desse artigo manifesto do Felipe Anderson, que é muito importante para as sistemas complexos, né? Então, o título diz, mais é diferente, ou seja, se eu coloco mais elementos no meu sistema, surge uma física que não pode ser reduzida à física de alguns elementos do meu sistema, tá? E, por último, uma característica que eu julgo importante é, de fato, a coexistência de muitas soluções, tá? De múltiplos estados em que eu posso encontrar o meu sistema, certo? Então, vocês já podem, mais ou menos, intuir para onde isso está indo, porque vidros de spin, eles incluem todos esses ingredientes, tá? Eles fornecem, de certa forma, modelos mínimos, abstratos, né? Para se modelar sistemas complexos, tá? Então, existem vários problemas que podem ser modelados por meio de vidros de spin, por modelos parecidos com o modelo de Sheraton-Kirkpatrick, e alguns problemas, eles são mapeados, tá? Problemas que não tem nada a ver com vidro de spin, às vezes, eles podem ser mapeados em um problema de vidro de spin, e a gente usa todas as técnicas que a gente, que eu acabei aqui de contar para vocês. Então, é o formalismo, vidro de spin fornece um formalismo matemático para sistemas complexos com múltiplos equilíbrios, tá? E essa é a importância fundamental dessa área, tá? Então, vidros de spin, de fato, possuem uma enormidade de aplicações de diferentes áreas. Aqui eu destaquei, né? Eu fiz uma lista com aplicações em biologia, como redes neurais, ciência da computação em problemas de otimização, aprendizado de máquina, né? Que está muito em voga, reconhecimento de padrões, na física matemática, na matéria condensada, em modelos de agentes econômicos, e por aí vai, tá? Não são aplicações pontuais, pessoal. Realmente, vidros de spin, eles chacoalharam diversos temas de pesquisa na área de sistemas complexos. E é aí que está a importância fundamental do trabalho do Parise e da pesquisa que foi desenvolvida na área de vidro de spin, tá? Nas aplicações a outras disciplinas, a outros temas de pesquisa. Bom, assim eu encerro, então, esta parte. Eu vou agora só terminar contando um pouco mais sobre o Parise. Eu selecionei aqui duas frases de colaboradores. A Alessia é uma pesquisadora do King's College. O Enzo Marinari é o colaborador mais importante do Georgia. Eles publicaram juntos mais de cem artigos, tá? E, assim, essa frase do Enzo, ela é bastante, assim, bastante reveladora e é um consenso entre os colaboradores do Georgia, tá? Ele é uma pessoa, assim, que não tem nenhuma soberba, é extremamente humilde e a porta dele está, literalmente, aberta, tá? Lá em Roma, tá? Existem muitas pessoas indo e vindo, tá? Ele trata, da mesma maneira, estudantes e ele tem tempo para discutir com todo mundo, é incrível, porque ele trabalha em uma enormidade de projetos, mas ele tem tempo para conversar com todo mundo sobre física. Então, desde um estudante de graduação até um professor famoso com prestígio, tá? Então, é uma pessoa extremamente humilde e generosa. Então, para ilustrar um pouquinho, assim, o quão querido o Georgia é na sapienza, eu quero mostrar para vocês um outro vídeo, que é um vídeo da chegada dele na universidade após o anúncio do Prêmio Nobel, tá? Eu espero que funcione melhor. Então, é só para dar uma ideia para vocês do quão querido ele é na universidade, principalmente entre os estudantes, tá? Então, essa é uma, parece uma, não parece a chegada de um professor de física teórica na universidade, parece uma chegada de um jogador de futebol da seleção italiana, né? Então, assim, eu fiquei em Roma por quase três anos, tá? Eu fui fazer um pós-doutorado no grupo do Giorgio Parisi e, enfim, eu fui para lá para trabalhar diretamente com ele e um outro problema que não tem a ver com o vídeo de spin. Na época, a ideia era trabalhar no problema de localização de Anderson, né? Que fazia parte de um projeto muito abrangente de sistemas desordenados na Europa, né? Eles tinham muita grana, então era um projeto muito grande e a localização de Anderson era uma pequena parte, né? Então, eu fui lá para trabalhar nesse projeto e, assim, é um grupo fantástico com muitos pesquisadores indo e vindo, tá? Muitos seminários, é um grupo, é um centro de sistemas complexos na Europa, foi um período extremamente produtivo e eu trabalhei diretamente com o Giorgio, tá? A minha entrevista de emprego foi feita por ele, eu fui para lá para trabalhar com ele e, assim, a colaboração era uma colaboração usual, digamos, entre físicos teóricos, eu ia na sala dele, sentava aí nessa mesa que vocês estão vendo e a gente discutia física, o Giorgio ficava rabiscando umas folhas de papel, então, para dar uma ideia um pouco mais imersiva para vocês da colaboração, eu peguei aqui uma das folhas de papel com os rabiscos e desenhos do Giorgio da época, né? Eu descobri que eu tenho várias dessas folhas lá no meio das minhas notas antigas, então, essa aqui é tipicamente uma folha, o resultado de uma reunião com o Giorgio, né? Um rabisco aqui, um rabisco ali, desenhos meio esparços, então, assim, eu no primeiro ano que eu estava lá, eu estava em completo desespero porque era muito difícil de, era muito difícil de acompanhar, era muito difícil de entender o Giorgio e esse também é um outro consenso entre colaboradores, a comunicação com o Giorgio não é fácil, tá? E eu creio que isso acontece porque ele tem, ele tem outra maneira de pensar, tá? A mente dele segue caminhos que a gente não está muito acostumado, né? Uma coisa muito linear, digamos assim. Então, o que eu fazia nessa época, eu pegava esses desenhos, circulava um desenho aqui, colocava um nome depois da reunião, né? Botava uma palavra-chave aqui e ali, escrevia uma equação que eu tinha pego, eu escrevia algumas coisas depois da reunião para me lembrar, né? Essa era a minha estratégia, então eu deixava os papéis lá do lado da minha mesa, ficava olhando para aquilo e com o tempo as coisas iam rumo. Então, foi um período muito produtivo, nós publicamos três artigos, esse é o trabalho com o Giorgio que eu mais gosto e é um trabalho que a gente começou em matriz diretória que não tinha nada a ver com o projeto, tá? E esse é um dos motivos porque eu gosto desse trabalho, surgiu assim de maneira muito espontânea e eu sei que o Giorgio se divertiu muito com esse trabalho e assim, eu tenho a impressão de que o Giorgio também tem uma evidência da solução final dos problemas, tá? E não é que, não são problemas triviais, então pra, assim, ele já sabe qual é mais ou menos a cara da solução do problema. Então, pra, de certa forma, ilustrar isso, eu tirei uma foto aqui de uma equação que, segundo o Giorgio, seria a solução desse artigo e aqui do lado eu coloquei a solução, porque não importa muito o que signifique. O ponto é que a cara da solução que o Giorgio propôs, tá? De um problema altamente não trivial, porque pra chegar no resultado final se faz muita conta, ela guarda muita semelhança com o resultado final. Então, ele tem uma espécie de evidência sobre o resultado final dos problemas que ele tá estudando. Então, assim, pessoal, eu encerro com algumas referências, tá? Esse é um livro de divulgação de vídeos de SPIN, esses são dois vídeos interessantes no YouTube, sobre sistemas complexos, e este é um programa, fazendo uma pequena publicidade, este é um programa, é um podcast de ciência da URGS, chamado Fronteiras da Ciência, que é organizado e encabeçado por dois professores do Instituto de Física da URGS. Se vocês tiverem interesse, foi, a gente fez um programa no passado sobre o Prêmio Nobel de Orde Paris. É isso, muito obrigado. Legal, é. Muito obrigado, Fernando, pelo coloquio excelente, tá? Então, eu vou aqui abrir para as perguntas na plateia e também no YouTube, né? Alguém que queira fazer, digitar no chat, né? Então, por favor. Alguém que queira perguntar algo? Bom, eu tenho uma pergunta, Fernando, para começar. Quando você menciona a analogia, essa aplicação em sistemas de leis aleatórios, né? Isso se refere a leis aleatórios onde você tem modos localizados ou modos estendidos, né? Existe essa controvérsia aí na área de leis aleatórios. Quais são os modos eletromagnéticos que, responsáveis pela emissão laser, por relação à sua extensão espacial? O que que, onde essa analogia se aplica exatamente? Tá, eu assim, ó, Felipe, eu não sei muito os detalhes do trabalho, tá? Foi um comentário de, assim, meio de passagem, né? Mas o que eu entendo é que é algum material, enfim, com aleatoriedade, lá tu tem espalhadores, né? E eles fazem medidas, pelo que eu vi, eles fazem medidas de intensidade e olham para, tá? Então eles repetem, fazem várias realizações do experimento e olham para a correlação na variância de intensidade que é emitida. E eles verificam que existe uma estrutura que é muito parecida com o que se encontra quando se estuda um vidro de spin, quando se calcula o parâmetro de ordem do Paris. Então a cara, tá? Eu sei que eu não, eu não respondi em detalhe a tua pergunta, porque eu realmente não sei os detalhes do trabalho, tá? Mas eu creio que tem lá uns espalhadores, claro. Se é estendido, se é localizado, eu realmente não sei. Mas a intensidade de saída, eles calculam as flutuações e ela tem a cara de uma, de uma, do parâmetro de ordem do Paris. Então basicamente o que isso diz é que se tu tiver dois sistemas, colocar o sistema em duas situações idênticas, o estado de equilíbrio ele é diferente, tá? Ele é simplesmente diferente. Mesmo o sistema estando em condições físicas, sendo o mesmo, sendo, pegando duas cópias do sistema em condições idênticas, eu vou ter estados de equilíbrio diferentes. Então essa é a ideia central. Certo. Tem a ver então com as propriedades dinâmicas do laser aleatório, né? Situações temporais, é isso, né? Eu creio que sim. Eu creio que tem a ver com a intensidade, né? Enfim, com a intensidade que é... Situações de intensidade emitida. Ok, perfeito. Mais perguntas? Posso fazer uma? Claro, Luca, por favor. Ok. Fernando, muito obrigado pelo seu cológio. Achei excelente, realmente. Gostei muito. Eu tenho uma curiosidade sobre os trabalhos que o Paris fez em multifractalidade, né? Tem um trabalho que é absolutamente fundamental com o Frisch, o Léo Frisch. Esse trabalho teve um impacto em várias áreas da física e matemática aplicada. A minha curiosidade é se em vidros de espinha existe algum tipo de conexão com as descrições multifractais. Eu sei que existe, por exemplo, a transição metal isolante, uma descrição multifractal para a transição metal isolante. Mas em vidros de espinha tem alguma coisa nesse sentido? Tá. Assim, eu não tenho... Vejam, existem milhões de linhas, né? É uma área muito ampla e realmente eu não segui tudo ao longo do tempo. Enfim, só para deixar claro, eu não sou de fato especialista em vidros de espinha. Mas o que eu sei é que, por exemplo, em vidros... Quando se estuda a energia livre em vidros estruturais, vidros de janela, por exemplo, eu creio que foi encontrado uma estrutura, um tipo de organização fractal. Mas eu não sei os detalhes, tá? Porque o fato de que quando tu olha para essa superfície de energia e tu tem essa fragmentação, né? À medida que tu vai dando um zoom, no mínimo, tu tem outra estrutura e tu dá um zoom e tu vê outra estrutura e assim por diante, esse negócio se repete ad infinitum, né? Isso sugere, de fato, uma auto-similaridade, né? E eu sei que em vidros estruturais, assim, tecnicamente, né? O pessoal conseguiu mostrar que tu tem, de fato, uma estrutura fractal na organização dos estados. Mas eu não sei se existe conexão com esses outros trabalhos que tu está mencionando. Assim, tem uma conexão direta, mas certamente tem a ver com essa estrutura hierárquica e auto-similar tem a ver com fractais, com toda certeza. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, posso falar? Claro, beleza. Por favor. Porque eu não achei a mão aqui para levantar. Claro, beleza. Por favor. Fernando, muito obrigado pelo seu coloque. Foi excelente. Você esclareceu várias coisas que eu entendia só parcialmente, porque a gente escuta isso, que eu trabalho na área. Você mostrou que você conseguiu a solução analítica para um problema. A solução numérica já era conhecida? A solução numérica do modelo SK? Eu que você trabalhou nisso. Ah, tu diz agora no fim que eu mencionei matrizes aleatórias? Não, você mencionou. O título do seu trabalho é solução analítica para um problema. Desculpa, de qual problema? Esse artigo que você publicou com a Arise, analítica ou solução para alguma coisa? Sim, é uma solução analítica. Mas era conhecida a solução numérica? Não. Não era conhecida. Existe ainda, como você já respondeu a minha pergunta, se há problemas em aberto que não podem ser resolvidos numericamente, não é um problema do potencial, da capacidade computacional, mas é um problema conceitual que imediatamente não se consiga a solução. Bom, e não se resolve também, tu diz procurar mínimos de vidro de stream, por exemplo, esse tipo de problema? É. Não, esse problema não tem a... O que a solução analítica te dá é alguma intuição de como é a cara do teu landscape. De certa forma, essa é uma contribuição também fundamental, porque ele te diz por que os problemas numéricos não têm solução. Então, a solução analítica, por exemplo, do modelo SK, ela te dá uma ideia de por que os problemas numéricos, por que tu não consegue encontrar o mínimo do vidro de stream. Então, agora, é um problema que, até onde eu sei, tu consegue calcular, por exemplo, a entropia, mostrar que o teu estado fundamental é... que o teu estado tem um único estado fundamental, embora para a temperatura zero a tua energia livre seja extremamente complexa, mas ainda assim, qual é a cara do estado fundamental, eu creio que não se saiba, tá? Eu queria saber exatamente o seguinte. O que o aumento da capacidade dos computadores vai contribuir para problemas de sistemas desordenados, por exemplo? É uma falta de capacidade computacional, é uma falta de algoritmos para chegar... Bom, no momento, é uma falta de... Claro, como a dinâmica é extremamente lenta, então, a dinâmica é extremamente lenta do aumentando a capacidade computacional, eles vão conseguir simular em escalas de tempo que sejam comparáveis com o experimento, por exemplo, num vidro de espinha real no laboratório, pega a latônica metálica no laboratório, vê ela relaxando, né, de alguma maneira, calcula o observável, vai conseguir comparar daí com o experimento, mas mesmo para fazer essa comparação numa relaxação, tu precisa simular ele por muito tempo, né, para te conseguir fazer isso numa escala de tempo que seja razoável. Então, o aumento da... O que a capacidade computacional vai fazer é isso. E, claro, imagino que vai contribuir para esse tipo de problema, porque... Bom, eu não sei, até digo... Não vai resolver o problema, acho que esses problemas de encontrar o mínimo, né, são problemas que, matematicamente, eles são a... Eles são problemas que... Cujo tempo de computação cresce exponencialmente. Eu só queria... Parece que você justificaria buscar um computador quântico. Ah, bom, acho que sim, tá? Acho que sim, acho que seria... Seria certamente um impacto bastante grande na área de video de spin. A capacidade computacional é fundamental para video de spin e para problemas de otimização. Tá? Então, problemas de otimização... Bom, não sei quais são a... Se os problemas de otimização... Se o computador quântico, por exemplo, ajudaria com os problemas esses que são NP completo, né, que são problemas que... para te resolver o problema o tempo e escala com o exponencial do tamanho do sistema. Tá? Então, a questão é... Até que ponto os computadores quânticos eles vão ajudar com isso. Certamente tu vai conseguir... Porque hoje, o que que se consegue fazer, né? Tu consegue... Existem algoritmos que tu consegue te aproximar do mínimo do video de spin, mas tu não consegue chegar lá. Tá? Então, se espera que com mais capacidade computacional... Não sei se vai chegar lá, mas vai chegar mais perto. Vai conseguir aprender cada vez mais sobre a estrutura do estado fundamental. Tá? Então, sim. É isso que eu queria dizer. Tá bom. Parabéns. Obrigado. João, por favor. Obrigado, Fernando, pelo coloquio. Foi muito claro. Eu queria só fazer um rápido comentário que eu sou físico de partículas, né, e quando eu estava no meu doutorado, lá no início dos anos 90, aí final dos anos 80, início dos anos 90, no Fermilab, o trabalho do Parise, junto com o Altarelli e tal, era certamente o arcabouço conceitual que a gente trabalhava, né? Que é o modelo de Parthons estendido pela QCD, ou melhorado pela QCD. Então, esse é o... A gente pensava nesse modelo e todos os experimentos e tal eram pensados nesse contexto, né? Então, eu, para mim, passei, sei lá, 10, 15 anos da minha vida pensando que o Paris era um teórico de física de partículas, né? Você só falava de Paris, 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 Paris. E acho que todo mundo que trabalha com física de partículas, né, interpretação das medidas do LHC e tal, eles trabalham nesse arcabouço teórico, digamos assim, né? Então, realmente, um trabalho que tem ele, né? Fez ele com o Altarelli, depois, independentemente, outros russos também fizeram. Os russos, né? Os russos parece que foi antes, até, né? Pelo que eu falei. Mas hoje a gente chama o nome dos quatro, né? Nas equações. Então, na verdade, o meu comentário é que o trabalho dele é esse trabalho absolutamente fundamental, assim, para a física de partículas, né? E tem um resultado, e não só... O que eu acho também, assim, mais interessante é que quando se vai interpretar os dados, né? E o que a gente desenha, o que a gente pensa está ali nesse modelo, né? Que é fundamentalmente descrito pelo trabalho do Altarelli em Paris. Então, realmente, uma pessoa que tem uma importância fundamental, assim. Só pelo que ele fez na física de partículas já é algo muito importante. É só isso o meu comentário. É curioso que o trabalho mais citado dele é esse trabalho com o Altarelli, né? E recebeu o Nobel por outra área, né? Assim, por David Spinn, que é um tema mais, digamos, mais amplo, né? Impactou, né? Porque muita da importância dele é bastante, assim, também indireta, né? Porque, enfim, impactou muito outras áreas, né? Sistemas complexos e outros problemas, né? Esse caso aí que eu estava discutindo com a Beirita é um caso clássico, né? Em ciência da computação, o pessoal trabalha muito com otimização de funções com parâmetros aleatórios. E, assim, deu uma explicação de por que esses problemas são tão difíceis, né? Eles são muito difíceis porque a sua energia livre é rugosa, né? Então, deu, assim, uma explicação física do que estava por trás desses problemas de otimização. Então, é um trabalho muito, né? É um trabalho realmente muito, muito importante. Legal. Obrigado, João. Alguma pergunta a mais? Alguém quer comentar algo a mais? Bom, caso contrário, agradecemos uma vez ao Fernando aí pela disponibilidade desse coloque. Realmente foi excelente. Obrigado a todos aí. Então, Murilo, você quer falar mais alguma coisa para gravar? Sim. Vocês conseguem ouvir, né? Correto? Sim. Não, só relembrando, né? Esse foi o primeiro colóquio de 2022. Eu estou saindo da organização dos colóquios e eles vão retomar em abril, ainda ser decidido como vai ser o formato. mas a gente vai divulgar pelos meios que a gente tem sempre divulgado. Mas era só isso. Então, obrigado, Fernando, mais uma vez. Ótimo coloco. Peguei da metade para o final, mas isso aí, realmente... Obrigado. Foi pequena só não ter feito presencialmente, mas foi o possível, mas foi muito bom ainda assim. Tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal. Eu nunca agradeço. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau.